Muito obrigado a todos, sem mais delongas, em relação a esse segundo painel do primeiro seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica, eu devo dizer que é uma das questões centrais hoje de qualquer ministério, é um desses conhecidíssimos temas transversais, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles têm a pretensão de abarcar praticamente todas as áreas das atividades humanas e das ciências, e seguramente é muito importante conhecer a visão de cada um dos operadores desses temas na política internacional. Eu tenho, portanto, o prazer de chamar para se expressar sobre o assunto um dos maiores especialistas no tema, o secretário Jairlson Bittencourt, que acumula vários saberes, o saber de operador político, mas também de acadêmico e uma pessoa que tem uma reflexão bastante conhecida na área sobre o assunto. E tenho certeza que introduzirá com grande pertinência o nosso tema do segundo painel. Muito obrigado, secretário. Tenha a palavra. O nosso documento básico sobre ciência e tecnologia é a nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia 2016-2022, ou seja, ela abrange um período maior do que as estratégias anteriores, que eram de quatro anos, no sentido de que tenha uma visão temporal mais larga sobre os aspectos que estão relacionados a ela. Os desafios são recorrentes, vários já se manifestaram aqui sobre eles, em alguns momentos eu volto a eles. São a multidisciplinaridade, a sustentabilidade, a inovação e a tecnologia. Então esses são os grandes desafios que atravessam praticamente toda a estratégia. E os pilares dela, na realidade, são educação e pesquisa básica. E por que os pilares são educação e pesquisa básica e não tem na estratégia, em nenhum lugar, um item educação ou um item pesquisa básica? São educação e pesquisa básica porque a raiz de todo o sistema, a âncora dela é a educação. E educação aí em todos os níveis, inclusive educação formal e educação social. Muitas vezes o indivíduo tem uma boa educação formal e uma péssima educação social. E nós comparamos sempre a parte de educação e pesquisa básica com vegetal. Vegetal, ele começa com a raiz, é o que fixa ele no solo e o que vai o alimentar de nutrientes. Então esse é o primeiro dos pilares. Segundo, depois da raiz, o caule. E o caule aí representa a pesquisa básica. Quer dizer, uma boa educação gera uma boa pesquisa básica. A partir dos dois, aí surge a inovação, surge a tecnologia. Então são galhos, são frutos, mas que só surgirão a partir de uma boa educação, uma boa pesquisa básica. E o sonho é ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado, e não como uma política do governo. No momento em que ela toma uma dimensão de política de Estado, cai a visão temporal e se consegue atuar de uma forma mais larga. Os documentos dessa política, não vou detalhar, são documentos que nós já conhecemos de longa data, inclusive documentos da mobilização empresarial para a inovação, da Academia de Ciências, Fórum Mundial de Ciências, um livro azul da última Conferência Nacional de Ciências e Tecnologia. Ou seja, existe uma parte da literatura, o que ela faz é dar uma visão mais concisa dessa literatura. E além de educação e de ciência básica, que não existem itens específicos, ela tem três dimensões que também não são especificadas. Essas dimensões atravessam todo o documento, que é a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão científica e tecnológica. Ou seja, não tem um aspecto de se agora é social, agora é ciência, agora é economia. Ou seja, essas dimensões são tratadas de forma harmônica na nossa estratégia. E 12 temas, que os vários que falaram aqui anteriormente, inclusive o presidente da Academia, Luiz Davidoff, se refere a vários temas deles. São 12 temas que são destacados como temas estratégicos, mas não são únicos e certamente que a interrelação entre esses temas gera uma outra quantidade incrível de temas e de objetivos voltados à nossa estratégia nacional. 2015, a ONU lança a Agenda 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda surge no momento em que nós estávamos trabalhando com as Estratégias Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ela surge em 2015, mas ela não nasce em 2015, ela começa a ser construída na década de 70, com a Conferência de Estocolmo. Essa agenda aparece na Rio 92, aparece de novo na Rio+, e praticamente surge a agenda do milênio, que foi considerada como uma agenda de cima para baixo, e ela surge a partir de uma grande negociação da ONU com a assinatura dos vários países. E ela tem seis eixos principais como foco. O homem, ou seja, a população, na realidade, o homem, as mulheres, as crianças, todos eles, a população, o planeta, ou seja, a sustentabilidade, a prosperidade, que ele diz que ela só ocorre em harmonia com a natureza, a paz, na realidade, para existir paz, é preciso ter desenvolvimento sustentável, e sem desenvolvimento sustentável, não tem paz, e as parcerias. Essas parcerias, inclusive, estão muito bem representadas com um dos temas dessa reunião, que é a diplomacia na ciência. Então, essa agenda é uma agenda extremamente ampla, é uma agenda que tem 17 objetivos diretos, que vai desde o fim da pobreza até as formas de parcerias e as formas de gestão para atender esses objetivos, e não só 17 objetivos, tem 169 metas. Ou seja, qualquer conhecimento básico de matemática mostra que uma matriz 17 por 169 é uma matriz extremamente difícil de ser manejada. Então, e esses objetivos, eles não se encerram neles mesmos. Esses objetivos se encerram, eles interagem entre si, e dessas interações estão, talvez, a maior riqueza desses 17 objetivos colocados. E o Ministério, automaticamente, através da CEPED, que estava trabalhando na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, à frente, ela começa a entrelaçar a estratégia de uma forma de início muito tênue e depois mais intensa com esses objetivos. Então, uma das primeiras ações nossas nesse entrelaçamento foi a Secretaria de Políticas e Programas, Pesquisa e Desenvolvimento. Ela tem três diretorias e oito coordenações gerais. Essas diretorias, cada uma das diretorias fez uma leitura específica sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e cada uma das coordenações gerais encampou cada um desses objetivos. Então, nós passamos a fazer uma leitura da nossa estratégia junto com esses objetivos. E tem vários objetivos para reforçar. Além de ser harmonizar com a agenda da ONU, tem sido uma estratégia nossa de projetar a ENTIC para 2030. Então, ela tem um foco em 2022, mas nós conseguimos projetá-la informalmente até 2030. Esse ano do segundo semestre, a Secretaria de Governo, em 29 de junho, ela divulgou a Comissão Nacional do... É voltada, uma comissão nacional criada para implementar no país os objetivos do desenvolvimento sustentável. envolve vários ministérios, envolve toda a sociedade civil. É uma comissão extremamente ampla, extremamente representativa, pois representa os governos nos vários níveis e representa a sociedade em geral. Tem uma crítica pessoal a ela. Os dois ministérios que têm maior capilaridade e melhores condições de implementar esse sistema, estão fora. que é o MCTIC, que envolve toda a parte de ciência, tecnologia e inovação, e o MEC, o Ministério da Educação, que tem realmente uma capilaridade nacional. Eu acho que ela ficaria bem melhor se tivesse a participação no seu comitê central de gestão, também do MEC e também do MCTIC. Mas não quer dizer que estamos falando do melhor. É uma boa comissão e vai trabalhar e fará um bom trabalho. Veja, reforçando a linha inicial, a agenda desse século, a agenda do século XXI, implica em, pelo menos, três eixos. Sustentabilidade, interdisciplinaridade e inovação. Esses eixos requerem, de uma certa maneira, e esse é um grande desafio para o país e para outros, ela exige mudanças de atitudes significativas no setor governamental, no setor empresarial e, especialmente, no setor acadêmico, que deveria ser a ponta de lança da mudança, mas, na realidade, é o mais conservador dos outros, entre os três. Então, é preciso que se reveja esse sistema de uma forma harmônica, em que haja, inclusive, mudanças em relação a novos currículos, novas concepções, novas formas de instituições educacionais, novas instituições de pesquisa científica e tecnológica, e, nisso tudo, onde predomine a criatividade e a coerência intelectual. Então, esse é o grande objetivo e é o que pode servir de âncora todo nesse nosso modelo, ou seja, nas mudanças de setores governamental, empresarial e, especialmente, no nosso setor acadêmico. Alguns aspectos que eu vou colocar, outros já discutiram aqui, aliás, o nosso presidente Luiz discutiu tudo, eu vou só apainando algumas coisas, mas só para chamar alguma atenção. Quer dizer, a mesa anterior tocou bastante na Revolução Industrial em relação à Indústria 4.0 e ainda não tem nenhuma divergência com o que eles colocaram. Só para lembrar dois aspectos. O Brasil perdeu a Primeira Revolução Industrial. Enquanto o mundo se modernizava, nós usávamos mão de obra escrava. Ou seja, o Brasil perdeu essa revolução, se atrasou nas outras, e eu espero que ela seja um dos pontos à frente nessa Quarta Revolução. Entretanto, alguns aspectos precisam ser considerados. Em levantamento recente, mostra que só 40% das companhias brasileiras desconhecem completamente a importância da tecnologia digital. Revela que a produtividade de um trabalhador na indústria brasileira é 25% da Alemanha e 20% da Americana. Então, esse é um aspecto extremamente relevante quando se considera, não só a conectividade, mas essa indústria. Segundo, a oferta de energia elétrica no país é instável, de baixa qualidade, afetando negativamente a operação de equipamentos. A minha área, o professor David Dovich é físico, eu sou químico, e nós usamos intensamente equipamentos. E é um problema as quedas de energia. Por exemplo, trabalho de Salvador na Universidade Federal da Bahia, que é colado à região do Carnaval. Atualmente, já há alguns anos, a semana antes de Carnaval, nós ligamos todos os equipamentos e só relegamos uma semana depois. Porque o uso intensivo no circuito, onde ir na barra de energia, faz cair, voltar, quebra, é uma mão de obra. Então, esse é um aspecto que a gente sente na pele. E, apesar dos avanços recentes, e temos avanços recentes, inclusive com a internet 5.G, que foi lançada recentemente, isso é ótimo, ocorre, temos grandes limitações na transmissão de dados e imagens. Temos laboratórios supercomputadores no país, mas não para de surgirem demandas por supercomputadores. E quando se diz, mas nós temos alguns supercomputadores, mas a transmissão de dados é lenta e não permite que eu trabalhe no NNCC à distância. Não só para lembrar que essa é a meta, mas nós temos algumas questões básicas envolvidas nela. E, certamente, nessa revolução digital, o Watson, aparentemente, veio para ficar, a IBM apostou bastante nele quando vendeu a Lenovo para a China. E, hoje, é uma questão que já ameaça profissões de alto nível, como medicina, direito, e tem sido usado largamente, inclusive, recentemente, eu vi na imprensa que estava sendo usado pela equipe da Lava Jato para fazer conexões, rastrear contas, ver onde anda o dinheiro. Ou seja, o IBM, o Watson, já chegou no Brasil, e, inclusive, fazendo valer o nome dele nas aplicações recentes que está o Watch. Do outro lado, e nesse ponto, eu acho que vale a pena se discutir bastante a ação da ciência e tecnologia, que é a organização da sociedade. Hoje, se estima que nós estamos vivendo o início da sociedade 5.0. Ou seja, se acredita que a sociedade 1.0 era, há 70 mil anos atrás, um pouco quando nós éramos caçadores, coletores, e quando começa a Revolução Comunitiva. E, daí, nós temos alguns avanços à frente. Temos a sociedade agrária, e leva praticamente 60 mil anos nessa transição, daí a sociedade industrial. Mas, alguns aspectos que levam a formação dessa sociedade industrial, que vale ressaltar, é quando a invenção da escrita e do dinheiro, há 5 mil anos, que permitiu uma melhor comunicação entre a sociedade e organizou a parte de trocas, e, muito especial, a Revolução Científica no século XVI, que é considerada quando o homem descobriu a sua ignorância. Quando nós descobrimos, se achava que se conhecia tudo, que os livros religiosos continham todas as informações, e, de uma hora para a outra, com as grandes navegações, se descobriu um mundo novo, que não estava registrado em nenhum dos livros sagrados. Eu acho que, daí em diante, é que se avança a da sociedade da informação e para a sociedade 5.0. Sociedade que é considerada superinteligente, altamente conectada, extremamente conectada, dessa sociedade, e altamente colaborativa. Então, é a sociedade que nós temos em construção, e que, certamente, essa colaboração farão ruir brevemente várias coisas que nós acreditamos hoje que são ótimas para o sistema. Por exemplo, eu não consigo estimar em que prazo, mas acredito que as patentes perderão utilidade, que a colaboração será tão intensa que não fará mais sentido uma proteção por patentes. Os muros, a separação entre os países, então, tudo isso mudará. E essa sociedade 5.0, ela não é só superinteligente e altamente colaborativa. Ela é uma sociedade com mais idade. Ou seja, para não dizer que é uma sociedade mais velha. Hoje, no Japão, por exemplo, 26.7% da população do Japão é de jovens com mais de 65 anos. No Brasil, esse número está entre 6% e 7% e a média mundial vai ser 20% em 2050. Ou seja, é um outro mundo. Precisa de toda uma nova modificação e uma nova reorganização com essa nova sociedade. E isso é só o começo. Se imagina que haverá vários outros avanços à frente. Então, avançando com essa sociedade, e eu já volto a falar nela, e a diplomacia em ciência, alguns aspectos, essas duas imagens, só o professor Luiz colocou isso de uma forma muito fantástica. Primeiro, é para destacar a ação da Tio As, que ele já tinha falado, e a Tio As, junto com a AAAAS. Ela tem feito várias atividades, inclusive, levando para a Trieste conjuntos de jovens, jovens cientistas, extremamente jovens, para fazer cursos de diplomacia em ciência. Então, isso tem mudado. Brasileiras e brasileiros jovens têm participado desses cursos e é uma iniciativa fantástica nessa direção da diplomacia, com a Tio As. E o outro exemplo vai na outra direção. É um livro que saiu recentemente sobre diplomacia no século XXI, do Departamento de Estado americano, em que o Departamento de Estado diz que a sua missão é fomentar e estimular um mundo mais pacífico, mais próspero, mais justos democrático, inclusive, em primeiro, para os Estados Unidos e depois para o restante do mundo. Essa é uma excelente notícia e eu fiz questão de trazer para mostrar a importância da diplomacia nesse sentido, porque isso contrasta com o governo central. O governo central não honra compromissos, saiu do Acordo de Paris, o governo central ameaça destruir países, ameaça construir muros, o que mostra a importância da diplomacia, inclusive, para se contrapor com um executivo pouco antenado com a situação atual do mundo. Então, acho que são dois exemplos para mostrar essa importância. E uma outra questão a chamar a atenção é que nós estamos discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, mas já há um movimento que tem crescido razoavelmente que é a Agenda 2050, é o mundo em 2050. E a ideia é como se conseguirá valorar, como se conseguirá apropriar e avançar nesse mundo pós-2030, em que haverá transformações incrementais, radicais e transformacionais. Então, essa Agenda 2050 parece uma agenda muito distante, mas se nós observarmos a sociedade 5.0 e como o mundo se organiza, nós veremos que alguns desses aspectos do 2050 já chegou. Então, como já chegou? Para olhar à frente, me restam cinco minutos, eu vou utilizá-los, espero que bem, para olhar à frente precisa estar com os fés do presente e aprender um pouco com o passado. Então, se nós olharmos o nosso passado recente como o século XX, esse século XX ele levou dois terços dele em guerra e várias transformações ocorreram durante os períodos de guerra. Primeira Guerra Mundial. O que é que acontece na Primeira Guerra Mundial? Acontece a síntese da amônia, no meio dela 1908, 1913. O Haber consegue preparar a amônia e é a forma que, pré-Joana do Oberheiner, só que comparar Haber com Joana do Oberheiner, nenhuma comparação, só a cabeça científica, mas a pessoa humana sem comparações. Ele chegou à amônia não para preparar o caminho de fertilizantes, mas no esforço de guerra alemão para preparar nitrato, para preparar mais bombas e para que a Alemanha pudesse ganhar a Primeira Guerra. Nesse esforço, ele faz a síntese da amônia. Isso permitiu com que a área de agricultura do planeta no século XX sofresse uma expansão incrível e que a população do planeta multiplicasse por quatro. Era 1,6 milhão de habitantes no início do século XX e terminou com 7 bilhões. Então, esse foi o grande advento de Haber. Do outro lado, foi o precursor da guerra química em grande escala. O Haber foi quem preparou o cloro e em 22 de abril de 1915, perfilou cloro em IP, 5.700 balões de cloro em IP na Bélgica, esperou que o vento soprasse na direção das tropas francesas e abriram as torneiras. Milhares de pessoas morreram até os generais alemães ficarem escandalizados com aquilo. E alguns dos soldados, entre aspas, trabalhando com Haber eram cientistas fardados e usando máscaras à prova de gás. Então, na realidade, uma mente engenhosa que contribui para a população do mundo multiplicar por quatro em um século e começa todo um sistema de guerra química em larga escala. Se nós avançarmos, a Segunda Guerra Mundial vem na sequência da Primeira Guerra Mundial, na metade do século. Como consequência, vem talvez um dos primeiros grandes projetos mobilizadores americanos, que foi o projeto Manhattan. Muito pouco tempo chegando ao projeto da Manhattan foi a física, mas o Napalm foi a química. E a guerra de Minas foi a engenharia. Então, todos nós estamos dos dois lados. Então, nesse ponto, talvez a humanidade sofre uma transição. de um historiador recente que disse que ela descobriu que ela poderia se autodestruir nisso. Terminado a Segunda Guerra, no rastro dela, o projeto Apolo, que o presidente falou, vem um grande projeto mobilizador e realmente um projeto pacífico, mas um projeto de disputa em que, 25 anos depois, consegue levar o homem à lua. Então, esse projeto mobilizador só foi viável, inclusive, frente a uma migração maciça de cientistas de parte da Europa para os Estados Unidos. Então, hoje, construir muro ou combater a migração não é nada agradável, porque o grande desenvolvimento tecnológico dele dependeu dessa migração. E, finalmente, termina a Terceira Guerra, que foi a duas quentes e uma fria, em 1989. E acho que 89 é emblemático para o mundo, que é quando cai o muro de Berlim e é emblemático para nós. 1989 foi a primeira vez na minha geração vi uma eleição direta para presidente da República no Brasil. Então, veja que esses dois eventos, a geração de 89 está fazendo perto dos 30 anos agora. E, talvez, explique algumas guinadas à direita na Europa, guinadas na direita nos Estados Unidos, guinadas à direita inclusive no continente americano, por, talvez, uma geração que não viu guerras, não viu ditadura, bem de perto, como algumas outras gerações viram isso. Então, isso é só para mostrar um pouco que o mundo nosso, hoje, que é muito comparado, que vem da Revolução Industrial, as grandes transformações, elas não vêm especificamente da Revolução Industrial. Se observarem, olha, o uso da água, o uso de fertilizantes, o produto interno bruto, tudo isso começa, cresce linear na primeira metade do século XX e cresce exponencial na segunda metade do século XX. Então, essa exponencial é que nos trouxe na realidade o mundo, a situação que nós estamos hoje e a projeção de um mundo sustentável e que precisa bastante de ciência na sua sequência. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável tornam-se preciosos para nós, especialmente nas suas interações. Os maiores desafios estão nas suas interações. E, no final de maio desse ano, houve uma conferência nas Nações Unidas, na ONU, sobre o papel de ciência, tecnologia e inovação para atingir os SDGs. o embaixador Fortuna estava lá, estava nessa reunião, 103 países, e, ao terminar a reunião dos 103 países, duas questões ficaram claras. Ciência, tecnologia e inovação é o caminho, é a ponte para atingir os desenvolvimentos sustentáveis. Não se atingirá a eles. E uma frase de um representante da África quando, no discurso final, alguém disse, a outra meta é, em 2030, ninguém ficará para trás. Um representante da África levantou e disse, olha, mas vocês já deixaram a África para trás há muito tempo. Foi talvez a pessoa mais aplaudida nessa conferência. Então, o papel de ciência, tecnologia e inovação é fantástico nisso. E chamou a atenção, já caminhando para o final, três documentos de uma série deles que precisariam ser revisitados e que levariam muito tempo para se discutir e documentos recentes. Todos eles da ONU, o desafio das desigualdades, o caminho para um mundo melhor. Esse é um documento que dá efeito pela área das ciências sociais. Uma brasileira foi a vice-externa à construção desse documento, a Elisa Reis, da UFRJ, presidente da Academia de Ciências no Rio de Janeiro, da questão local. E é um documento fabuloso para que se veja o quanto a desigualdade impacta o mundo. O segundo que eu chamo a atenção de vocês é sobre os oceanos. Já também no mês de maio, de junho, teve a segunda reunião na ONU sobre os oceanos. O lema era um planeta, um oceano, mostrando que os oceanos são a maior parte de interação do mundo. E a semana passada, um dos destaques da revista Nature era essa foto. Semana passada, mostrando que a pesca predatória está acabando com os peixes velhos. Ou seja, os peixes estão mais jovens no oceano. E não porque eles estão se rejuvenescendo, porque os velhos estão sendo dizimados. Então, essa é uma questão extremamente grave para os oceanos. Lixo, especialmente plástico. Segundo, a acidez, a acidificação dos oceanos está acabando com parte dos corais do mundo. A acidificação dos oceanos impede a formação de aragonita. Aragonita é a forma de carbonato de cálcio que forma o exoesqueleto de vários organismos varios. Então, esse é um ponto. E a pesca predatória como eu mostrei e o outro. E o terceiro? O terceiro desses documentos que são vários, educação. Vários já repetiram aqui e é sempre bom repetir. Sem educação não há salvação. Então, e tem um excelente documento também que mostra a educação para os desenvolvimentos sustentáveis. Tem uma versão em inglês e uma versão em português nele. E no Brasil? Respondendo o meu querido amigo Luiz aqui quando ele fala do nosso projeto Apolo. No Brasil, nós estamos discutindo dois, um grande projeto com duas vertentes. Um, a Amazônia que queremos, cujo subtítulo é Ciência, Tecnologia e Inovação a Serviço da Sustentabilidade. O outro, semiárido, o desafio das desigualdades requer expressivo investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, esses dois projetos que formam uma grande aliança de pesquisa, pode ser muito bem o nosso projeto Apolo. Primeiro, porque essas regiões têm um grande impacto no país e fora do país. A Amazônia, além de todas as fronteiras que ela faz, é interesse do mundo inteiro. Inclusive, existe um fundo Amazônia e o próprio Luiz mostrou aqui o valor, inclusive, econômico que tem a floresta sendo usada de forma sustentável. e o ano passado foi descoberto todo um conjunto de recifes de corais na Amazônia que ninguém imaginava que lá estava, 50 quilômetros quadrados de recifes de corais de uma beleza ímpar e de um valor incrível e precisa de muito estudo, inclusive, para saber como eles são tão coloridos sem que a luz solar os atinja embaixo. Então, do outro lado, o semiárido nós temos discutido em vários momentos, ainda tem um minuto, em que o que foi discutido e desenvolvido no semiárido nosso, ele atravessa rapidamente o Atlântico. Rapidamente ele se atravessa e impacta na África em vários locais que são extremamente semelhantes ao nosso. Então, são projetos mobilizadores e são regiões de difícil locomoção, de difícil comunicação e de desigualdade crescente. Resultados recentes mostram que a desigualdade no Nordeste está subindo e mostra que ao passo que o emprego está aumentando no Centro-Oeste e está diminuindo no Nordeste. Então, são regiões altamente importantes e mais que toda a previsão de recursos não quer dizer recursos colocados especificamente nessas regiões. A maior força de pesquisa, de ciência, tecnologia do país está nas regiões Sul-Sudeste e que certamente terão uma grande mobilização e um grande estímulo para trabalhar nessas regiões. Esse programa, fechando, ele tem cinco eixos, foi apresentado inclusive na reunião de ontem do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, da parte consultiva desse conselho, não o pleno, e esses cinco eixos refletem o que vários disseram aqui, refletem o que o presidente da Academia, o Luiz, colocou e reflete o que outros vão dizer. Primeiro, promoção da pesquisa científica básica e tecnológica, fortalecimento e formação de ambientes de inovação baseado no uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Intensificação do esforço de formação, atração e fixação de recursos humanos, extremamente difíceis de formar na região e fixar. Investimentos fundadores em infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. E serviços de telecomunicações que sirvam inclusive para telemedicina, para ensino à distância, para comunicação, para transferência de dados, para pesquisa. Então essa é a ideia que com essa linha nós conseguiríamos começar um grande programa mobilizador. Se está discutindo com o PNUD, se está discutindo com o Fundo Amazônia, com várias outras questões. Mas o sonho que nós dissemos ontem para começar isso era que se conseguisse um descontigenciamento seletivo para que esse programa comece esse ano e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem condições de colocar recursos ainda esse ano nesse projeto. E alguns perguntam será que vale a pena? Eu digo o título do projeto, o seu conteúdo e a sua mobilização você avalia no momento. O impacto só no futuro. Eu espero que tenha impacto. Muito obrigado pela atenção e terminei no tempo certo. Isso é um recorde para um baiano quando dou um microfone a ele. Obrigado. Muito obrigado professor Jair Subintercou. eu retive particularmente a informação de foi no século XVI que as pessoas se descobriram ignorantes. Há uma percepção de que também a internet teria feito isso. Com o advento da internet e dos motores de busca as pessoas se descobriram mais ignorantes do que eram. a segunda é escutar o professor Jair. A gente descobre que nós éramos ignorantes porque as interações trazidas também aqui são muito interessantes e para o público leigo eu acredito que aquele livro do Jared Diamond um historiador norte-americano que vulgarizou uma ideia muito interessante das armas dos germes e do aço como três elementos interessantes dois deles muito voltados para a ciência e tecnologia as armas e o aço e que permitiram o sucesso da ação colonizadora em muitos países. Essa interação entre a ciência e a tecnologia muitas vezes a ação bélica e a diplomacia me parecem evidentes e creio que um dos objetivos desse seminário seguramente é aprofundar os diversos aspectos dela. Eu vou chamar agora para dar continuidade ao debate sobre o tema o meu querido amigo o Carlos França que está aqui representando o embaixador José Antônio Marcondes que foi ao Cairo justamente discutir mudança climática foi chamado um pouco às pressas mas como é um especialista na matéria lá está que dará a visão do Itamaraty. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado ministro Filipe Fortuna eu queria começar saudando o professor Luiz Davidovich presidente da Academia Brasileira de Ciências quem tivemos a grande satisfação de ouvir antes aqui ao professor doutor Jair Subintercur secretário de políticas e programas de pesquisa e desenvolvimento do MCTIC ao doutor Álvaro Prata que também presente secretário de desenvolvimento tecnológico e inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia a doutora Lívia Nogueira do PNUD que me acompanha nessa mesa ao professor doutor José Fernando Pérez que é CEO da Recepta Biofarma também aqui dessa mesa e que eu entendo por mais de uma década foi diretor científico da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado do Estado de São Paulo a FAPESP queria também saudar aqui o meu caro ministro Paulo Roberto de Almeida diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do IPRE e o ministro Manuel Montenegro subchefe do gabinete do ministro do chanceler Luiz Nunes Ferreira e meu antecessor na divisão de Ciência e Tecnologia o que me dá muita honra e também me representa um desafio gigantesco em nome deles eu saúdo todos os colegas do Itamaraty aqui presentes queria também saudar o general Aderico Mattioli em nome de quem do Exército Brasileiro em nome de quem eu cumprimento os oficiais generais da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira aqui presentes e evidente os oficiais e militares aqui parceiros inarredáveis do Itamaraty também na trincheira da Ciência e Tecnologia Queria agradecer também ao senhor ministro Felipe Fortuna que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Gabinete do ministro Gilberto Kassab o seu empenho em realizar esse magnífico encontro senhoras e senhores antes disso também eu gostaria de registrar a presença aqui do dono Alejandro Zurita da Delegação da União Europeia e também dos representantes da Agência de Cooperação do governo alemão a GIZ Bom senhoras e senhores é uma honra para mim participar desse primeiro seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica em especial deste painel que trata sobre a intrínseca relação entre ciência tecnologia e inovação e os objetivos de desenvolvimento sustentável como o ministro Fortuna já adiantou eu sou portador de pedido de desculpas do embaixador José Antônio Marcones de Carvalho que é o subsecretário geral de meio ambiente energia ciência e tecnologia do Itamaraty que aceitou o convite do ministro Gilberto Cassab para estar aqui hoje mas que teve de viajar ao Cairo em missão para representar o Brasil na reunião do conselho do Green Climate Fund que é um fundo criado em 2011 no âmbito da convenção quadro das nações unidas para mudança do clima eu espero que seja justificativa aceitável porque vocês tem que me ouvir hoje aqui não o nosso embaixador Marcones Carvalho bom como já se mencionou anteriormente aqui a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é um marco no regime internacional de meio ambiente um processo de negociação internacional em que o Brasil julga ter exercido um papel determinante para além disso a agenda 2030 é um marco em termos de diplomacia científica e tecnológica cuja negociação se fundou em intenso intercâmbio de dados e de pesquisadores bem como no desenvolvimento de processos e métodos que identificam os desafios a serem superados e no formato que conhecemos como objetivos de desenvolvimento sustentável oferece um plano de ação para as pessoas para o planeta para a prosperidade nas palavras do secretário Jailson é uma agenda para a humanidade e fruto de um debate internacional de quase meio século destinado ao avanço no crescimento econômico global integrado a melhores índices ambientais e sociais eu não vou me estender sobre isso mas os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foi objeto aqui de essa magnífica intervenção aqui do secretário Jailson tratam de amplo espectro do fim da pobreza a segurança alimentar da redução da desigualdade e acesso a energia barata confiável sustentável e moderna para todos o nono objetivo por exemplo desses 17 menciona construir infraestrutura resiliente promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação na abertura deste encontro o ministro Aloysio Nunes Ferreira sublinhou que o Itamaraty está atento aos desafios do futuro e que no campo da ciência e tecnologia a eles responde com o fortalecimento do pilar da diplomacia e da inovação é talvez diplomacia e da inovação algo difícil de conceituar porque não substitui a tradicional diplomacia científico tecnológica e nem com elas confunde é um esforço complementar que exige novas ferramentas e que se fundamenta no modelo da tríplice hélice que demanda diálogo próximo e permanente entre governo academia e setor produtivo aliás setores que estão hoje aqui presentes no debate dessa mesa eu aprendi essa semana professor David Dovich quem me ensinou inclusive foi a minha subchefe a secretária Camila Neves Moreira que está aqui presente que a Royal Society que o senhor citou em sua apresentação foi criada em 1660 e em 1723 ela estabeleceu um posto de secretário de foreign secretary 60 anos antes de que o próprio governo britânico tivesse estabelecido essa posição o ministro Paulo Roberto Almeida que foi meu ministro conselheiro na embaixada em Washington em 1999 na gestão do embaixador Rubens Barbosa se recordará talvez que naquela época o governo norte-americano na gestão da secretária de Estado Madeleine Albright discutia com o Congresso a criação e eu acredito que ocorreu em 2000 se a memória não me falha do Chief Advisory para Ciência e Tecnologia do Departamento de Estado de modo que eu acho que essa interação entre governo e academia presente em tantos países e é já de muito tempo é algo que tem que ser realmente incentivado a agenda 2030 ela como exercício daquele pilar de diplomacia e de inovação mencionado pelo chanceler consagra portanto a tríplice hélice essencial para concretizar o plano de ação a que se propõe eu dou um exemplo claro aqui quer dizer nos dias de hoje na disputa por acesso a mercados as empresas elas tendem a se afastar da produção suja ou nociva as condições sociais e por razões de mercado até se vem obrigadas não apenas a melhorar processos mas também a repensar padrões a partir de bases formadas pelo conhecimento científico e ditado por políticas públicas e aí que entra o Estado na necessidade de criar um marco regulatório que permita a introdução da inovação é interessante notar a propósito que a inovação ou melhor dizendo a necessidade de incorporar inovação em algum processo produtivo está presente de forma clara em 10 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável isso tem então portanto uma implicação a de que o acesso se o acesso a tecnologia não for universal o potencial de bem estar pode se transformar rapidamente em fonte de desigualdade então qual é a obrigação que isso coloca ao setor público e a sociedade em geral e também academia e setor produtivo a necessidade que temos de fomentar ecossistemas que permitam deixar crescer as startups que incentivem investidores inovação como seed money os investidores anjos ou seja que o marco regulatório mas também a sociedade e as políticas públicas estejam abertas a essas novas manifestações de apoio ao setor produtivo e não são necessariamente pequenas médias empresas são essas iniciativas que se agregam em nichos se agregam em hubs como as incubadoras as aceleradoras a maior pressão sobre os recursos advinda do crescimento populacional e as oportunidades propiciadas pelo desenvolvimento científico tecnológico afetam é claro a dimensão econômica o crescimento econômico mundial com maior concentração de renda tende a ser sustentado pelo consumo de países emergentes que são e continuarão a ser no futuro previsível os principais responsáveis pelo crescimento populacional e o desenvolvimento da economia da inovação tende a concentrar em países desenvolvidos o maior acesso ao conhecimento científico tecnológico esse é o desafio que nós temos entre os países emergentes onde o crescimento da população enfim vai gerar o consumo e saber então como é que nós podemos fazer para nos apropriar de uma parcela maior aí do conhecimento científico tecnológico permitindo que a inovação seja criada também enfim em nossos territórios e é interessante porque mencionou o professor David Ovitz hoje que ao cidadão comum tecnologia pode parecer um tema vago e pouco ligado à realidade cotidiana porém nada será talvez mais crucial para o desenvolvimento do Brasil e também de nossa região eu daria um exemplo ligado à agricultura que foi mencionado aqui por vários palestrantes desse painel e do anterior se nós tomarmos por exemplo o conjunto de países Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai nós vamos verificar que juntos em 2015 eles colheram o equivalente a 13% da produção mundial de 5 produtos arroz cana de açúcar milho soja e trigo 13% da população da produção mundial em 2015 isso significou 370 milhões de toneladas métricas a projeção para 2050 e eu fico feliz que o secretário Jair só tenha mencionado que já se pensa nessa agenda a projeção é que nós tenhamos aqui esses 5 países do Mercosul eles produzam 19% da oferta global ou seja passaremos de 13% em 2015 para 19% em 2050 agora isso significa para essas 5 culturas nós vamos ampliar dos atuais 370 milhões de toneladas para 780 milhões de toneladas então portanto esse é um desafio que nós não vamos vencer apenas incorporando áreas para a agricultura mas sim com a aplicação intensiva de ciência e tecnologia melhoramento genético de sementes imudas o uso da agricultura de precisão que promove cada vez mais o uso eficiente da terra e de escassos recursos hídricos e isso também envolve o acesso aos produtores a tecnologia da informação e acesso à internet porque a agricultura de precisão ela é baseada muito enfim em dados que sobem para a nuvem desce da nuvem não é a nuvem de chuva é a nuvem da internet e agora as grandes empresas os grandes produtores esses tem sim maneira de colocar o acesso então eu preciso que também enfim setores aqui regiões do Brasil como o Sul por exemplo que é enfim pequenas propriedades de cooperativas que se permita também que haja políticas públicas que permitam acesso a esses pequenos produtores aos recursos aí enfim de internet enfim da economia digital e vou um pouco mais além eu creio que é o momento inclusive de ver como o Brasil pode na região auxiliar países vizinhos também a atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável então em suma não há dúvidas de que abrir seu exterior estabelecer vínculos de acordo com outros países é um caminho positivo para a superação desses desafios e para a consecução dos ODS eu me permito aqui finalizando ministro Fortuna dar um exemplo prático que é a parceria que foi firmada entre a Universidade de Tsinghua na China e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia COP da UFRJ uma parceria feita sete anos atrás na criação do Centro China-Brasil de Mudança Climática e Tecnologias Inovadoras para Energia em 5 de setembro deste mês aqui de setembro 5 de setembro desse mês corrente aqui houve um encontro no Itamaraty que reuniu autoridades chinesas e brasileiras da área de ciência e tecnologia na ocasião foi assinada uma carta de intenções entre um consórcio chinês e uma empresa brasileira para investimento direto chinês na produção de biocombustíveis no caso biodiesel em Mato Grosso a partir de uma nova rota tecnológica que foi desenvolvida pela COP em parceria com essa universidade de Tincuá é uma iniciativa bilateral que ultrapassou o caráter inicial de pesquisa conjunta e atingiu com um resultado concreto a transferência de tecnologia e consequente investimento no setor produtivo com reflexos positivos em área crítica do desenvolvimento sustentável então nós tivemos aí os três setores setor produtivo a academia e o estado atuando em um tempo muito curto de sete anos e por que que isso é importante o importante porque todos sabemos que na conferência mundial do clima de Paris a COP21 o governo brasileiro assumiu o compromisso de até 2030 elevar a 18% a participação dos biocombustíveis na sua matriz energética é uma meta ambiciosa mesmo para um gigante do setor de energias renováveis como o Brasil que terá que produzir em 2030 algo como 63 bilhões de litros de biodiesel segundo projeções da Embrapa Agroenergia então nessas condições tanto a adoção de novas tecnologias para o refino tal qual essa advinda da parceria da COP e Universidade de Tinhua quanto a diversificação das matérias-primas com escala de produção de biocombustíveis no caso biodiesel e também etanol são inovações mais do que bem-vindas elas são inovações necessárias secretário Jailson e ministro Fortuna pediu ao embaixador Marcondes Carvalho que ressaltasse o excelente parceiro que o Itamaraty encontrou no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e Comunicações na busca de internacionalização do progresso científico tecnológico brasileiro me pediu que dissesse que estamos todos nós no Itamaraty confiantes de que os debates ao longo desse primeiro seminário auxiliarão ampliar a agenda da diplomacia da ciência tecnologia e inovação muito obrigado muito obrigado Carlos França que trouxe a visão do Itamaraty sobre o assunto e a palavra do embaixador José Marcondes que está nesse momento também cuidando desse aspecto que leva em consideração a ciência e tecnologia que é a mudança climática apenas para aproveitar o tempo que nos permitiu aqui eu vou passar a palavra para a senhora Lívia Nogueira gestora sênior de projetos do PNUD aqui representando Haroldo Machado que é o assessor sênior do PNUD e que tem a palavra por favor boa tarde eu queria agradecer o convite às autoridades aqui na mesa eu vou tentar ser breve pedir desculpas pela ausência do meu colega Haroldo Machado que ele teve que ir para um evento uma reunião de urgência fora de Brasília e por isso eu estou fazendo a fala aqui hoje do PNUD então brevemente o que foi solicitado é que a gente do PNUD fizesse uma fala sobre ciência tecnologia avaliação e os ODS eu vou tentar ser breve porque temos vários elementos em comum as demais apresentações feitas pela mesa e brevemente para colocar o nosso quadro que a gente tem a cúpula das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável que foi feita de realizada de 25 a 27 de setembro em Nova York onde gerou o documento que nos dá a Agenda 2030 só para fazer um breve uma breve marcação na minha fala a Agenda 2030 ela é um elemento inovador porque a gente tinha um marco anterior que era a agenda a gente tinha o objetivo de desenvolvimento do milênio os objetivos do desenvolvimento do milênio geravam uma agenda internacional de 2000 a 2015 e a Agenda 2030 então ela gera um novo horizonte uma nova agenda um comprometimento internacional para os próximos 15 anos de 2015 a 2030 então aqui a gente tem uma breve fala que a gente destacou do nosso secretário geral da ONU que a Agenda 2030 ela foi construída a partir da consulta global de mais de 7 milhões de pessoas e é uma agenda das pessoas então tem um elemento interessante que a gente puxa que os ODS e a Agenda 2030 ela é diferente de outras agendas ela vem de resultado como foi colocado pela mesa histórico quer dizer é um conjunto de vários movimentos que vem há décadas mas ela foi construída de uma maneira muito participativa com consultas tanto a sociedade civil com surveys com pesquisas e internet aberta para o pessoal mandar demandas como com o setor produtivo como com o setor acadêmico então ela foi construída e a partir dessas apresentações de vários setores e preocupações desses vários setores gerou a Agenda 2030 então um pouco como eu já comentei só para destacar alguns diferenciais que a gente tinha na agenda dos ODM de 2000 a 2015 a gente tinha dois movimentos correndo em paralelo a agenda dos ODM que puxava muito compromissos e uma agenda social de melhorias sociais que eram oito objetivos e a gente tinha uma agenda em paralelo que corria do desenvolvimento sustentável muito ligado à Conferência do Rio a agenda dos ODS ela tenta ser uma agenda holística porque ela tenta compreender tanto os elementos sociais como econômicos como meio ambientais dando esse caráter de desenvolvimento sustentável alguns elementos só para destacar para não repetir a mesa como foi colocado pelo professor Jailson esse documento assinado na Assembleia Geral das Nações Unidas que está com o título e a numeração se alguém quiser procurar melhor ele trabalha com cinco eixos que é o pessoas buscando então esse foco em pessoas prosperidade a questão do desenvolvimento econômico a paz sociedades justas e inclusivas a questão da parceria fazendo um pouco também marcação nesse elemento que é necessário a parceria entre vários setores para poder fazer com que essa agenda se realize e o foco no planeta a gente tem então a gente costuma ver a agenda 2030 e pensa muito nos ODS o ODS na verdade é esse quadrinho no meio que a gente tem nesse triângulo aqui é esse triângulozinho do meio os ODS ele é é um quadro de resultados então são 17 objetivos mas a agenda 2030 vai além disso ela tem um conjunto de visão e princípios que é um pouco que os demais colegas colocaram que é a questão da não deixar ninguém para trás a questão da integração a questão de empoderamento dos países ela trabalha com meios de implementação então de novo fazendo marcação na importância de parcerias para implementar essa agenda e ela tem um elemento que a mim me chama muito a atenção e eu sou meu foco é monitoramento e avaliação de políticas públicas que ela diferentemente dos ODM ela traz um elemento e reforça a necessidade de acompanhamento e revisão por parte dos países ou seja ela estabelece um elemento que para nós aqui nessa mesa e nesse evento é muito importante a necessidade de fortalecer a capacidade de produção de dados e de análise de dados dos países para que assim os países eles possam fazer um acompanhamento do segmento da agenda 2030 isso é um pouco inovador porque isso estabelece nesse documento isso está estabelecido diferentemente dos ODM ok então aqui a gente tem os 17 ODS que eu não vou entrar porque os demais colegas já colocaram só para fazer uma pequena observação como foi colocado também a gente tem 19 ODS temos 169 metas cada uma cada um desses objetivos tem um diferente conjunto de metas e além dessas metas para cada uma delas a gente tem indicadores então a gente está no movimento internacional e o Brasil está muito envolvido com isso inclusive o IBGE faz parte do comitê internacional que está discutindo os indicadores para fazer o acompanhamento das metas ODS a gente teve no PNUD um encontro com o PNUD com o IBGE o IPEA que a gente teve bastante envolvido justamente nessa discussão porque como eu comentei com vocês naquele quadrinho de princípios um dos princípios da agenda ODS é justamente empoderamento dos países então o movimento que os países estão fazendo agora é trazer essas metas a nível nacional e ver que indicadores nacionais eles têm então se existem dados se são produzidos dados para poder fazer acompanhamento dessas metas e se não são o que é necessário fazer para justamente gerar essa produção de dados então vamos entrar especificamente como um elemento que a gente quer do PNUD trazer e destacar aqui para esse evento é como ciência, tecnologia e inovação podem ajudar a acelerar e implementar e monitorar os ODS então a gente visualiza enfim resultados também de várias discussões que a ciência, tecnologia e inovação elas podem ajudar nesse quadro que a gente tem da agenda 2030 a mudança de padrões de produção e de consumo ajudando então a gente repensar como a gente consome fazendo um parênteses justamente a agenda 2030 ela entra como um compromisso do desenvolvimento sustentável mas existe um quadro que eu não consegui colocar na apresentação que é foi feita uma avaliação quando saiu quando estava para sair a agenda 2030 que a maioria dos países desde os países do norte eles estão além de uma linha base de consumo quer dizer eles consomem mais do que a capacidade nossa do planeta então essa agenda 2030 ela traz diferencial que ela compromete esses países do norte justamente diferente também dos ODM tem um conjunto de compromissos desses países do norte para poder gerar e realizar esse mundo que queremos até 2030 então a questão de consumo é um elemento muito importante a questão da produção como foi colocado na mesa de energias limpas também é outro elemento importante que ciência, tecnologia e inovação auxiliam para a gente alcançar a agenda 2030 a questão de diminuição de vulnerabilidades a aumentar a resiliência promover o monitoramento cidadão isso novamente naquele elemento que a gente colocou de implementação e de dados de monitoramento e avaliação é a gente pensar como mecanismos de ciência, tecnologia e inovação podem ajudar a diversos setores da sociedade a poder fazer um acompanhamento de como a gente está andando para poder cumprir com essa agenda 2030 isso a gente tem vários mecanismos de software livre pelo celular enfim várias iniciativas estão sendo desenvolvidas nisso e a questão como eu já tinha comentado antes de produção de dados e de fontes de dados de qualidade eu não vou entrar muito aqui o que a gente tentou fazer eu tenho vários slides onde a gente destaca dentro da agenda 2030 parágrafos que comentam sobre a importância da inovação e da tecnologia eu não vou entrar que foi pelo adiantado da hora que já foi um pouco levantado pelos demais colegas mas eu vou passando para que vocês vejam a importância disso e como está destacado na agenda lembrando que a agenda ela não tem um fator ela não é não gera uma vinculação direta aos países mas ela é um comprometimento de poder influenciar políticas públicas de médio e longo prazo então aqui a gente tem em várias metas aonde entra a ciência tecnologia e inovação e eu vou destacando alguns elementos um pouco que diferenciam a nossa fala dos demais colegas da mesa que é um trabalho que o PNUD vem desenvolvendo que é a questão da localização dos ODS ou seja para a gente poder implementar a agenda 2030 a gente está num trabalho de trazer essa agenda que é uma pauta de política pública de médio e longo prazo trazer para estados e municípios para que eles possam incorporar essa agenda no seu planejamento de políticas e assim a gente possa gerar mudanças e poder impactar então nessa uma agenda nacional até o marco de tempo que a gente tem 2030 nesse sentido a gente está fazendo a gente o PNUD está junto com diversas universidades a gente desenvolveu a rede ODS que a gente tem um site aí a gente convida aos membros da comunidade acadêmica a se associarem essa rede ela procura então fomentar e unir um grupo de universidades e ele está aberto em expansão aberto a adesões para que possam estar discutindo os ODS produzindo pesquisa vinculada ao ODS e troca de informações entre universidades aqui é um pouco o trabalho que o PNUD vem desenvolvendo de produção de conhecimento tem um interessante que eu gosto bastante que a gente lançou há pouco tempo que é o Atlas do desenvolvimento municipal a gente lançou com IPEA que é um dado é uma produção bem robusta sobre dados enfim são várias iniciativas de produção de conhecimento e de fomentar troca de conhecimento que o PNUD vem fazendo vem fazendo desde os ODM com o ODS também vem ampliando esse trabalho como os colegas da mesa comentaram a questão da integração é outro elemento que a gente gostaria de destacar porque não adianta a gente pensar em um objetivo sem vislumbrar o impacto que ele tem nos demais objetivos então se a gente fala por exemplo na mudança do pradão de consumo isso tem uma relação direta com o trabalho com a educação com o meio ambiente então para a gente estar sempre estar vislumbrando os ODS nessa integralidade e por fim para poder fechar e eu não receber bronca da mesa aqui tem as mensagens principais que a gente queria deixar que o primeiro Agenda 2030 ela é um marco holístico então sempre a gente procura estar destacando essa preocupação entre o social o econômico e o meio ambiental para isso a gente foca muito na parceria então eu estou vindo eu tive um encontro em São Paulo essa semana com o setor produtivo então a gente está vinculando muito e discutindo com vários setores justamente a importância de ter isso dentro de cada setor e de se trabalhar em conjunto para promover a Agenda 2030 e cada evento que a gente está participando a gente vê que essa agenda já entrou em vários setores então trabalharmos juntos para tirar essa agenda do papel a preocupação que a gente tem em estar visualizando a população mais vulnerável porque como a gente comentou aqui na mesa a questão de não deixar ninguém para trás uma das críticas que vinham dos ODM é justamente o trabalho feito em médias então que as médias muitas vezes elas não visualizam justamente aonde a gente precisa trabalhar então o trabalho agora com a agenda dos ODS a gente tenta nesse trabalho de não deixar ninguém para trás é trabalhar com dados desagregar dados e procurar identificar justamente os mais vulneráveis e além disso aonde estão os obstáculos de desenvolvimento para a gente poder atacar isso além de médias dentro disso como eu comentei o dado por si só é uma coisa dura mas a nossa preocupação é sempre trabalhar com planejamento que os ODS ajudem a diagnosticar planejar políticas públicas monitorar essas políticas para a gente poder avaliar se estamos cumprindo ou não com essa agenda 2030 então é uma grande oportunidade que a gente tem para justamente ter essa visão de médio e longo prazo é uma oportunidade que o Brasil se insere no conjunto de países signatários da agenda 2030 mas isso não impede ou melhor isso não nos isso nos chama a responsabilidade de visualizar riscos e um dos principais riscos que foi colocado aqui por alguns companheiros durante o evento mas que a gente gostaria de fazer um maior destaque é a importância de que a ciência tecnologia e informação ela também gera desigualdade então a gente tem que ter preocupação que todos os elementos tem que estar focados no não deixar ninguém para trás então de que maneira essas novas tecnologias elas possam integrar e não excluir mais por fim é isso eu queria agradecer mais uma vez a mesa espero ter cumprido com o meu tempo eu queria só elogiar o uso do tempo mas eu queria salientar nessa sua apresentação como foi interessante ver o nascimento da ideia dos ODS dentro de uma resolução da ONU e como que ela se reflete agora numa agência das Nações Unidas e a sua preocupação social científica e diplomática obviamente eu acho que esse percurso propriamente diplomático e de implementação dos ODS foi muito interessante e original aqui em relação às outras colaborações que nós tivemos bom sempre agradecendo a resistência glicêmica do auditório a gente vai passar agora a palavra para o representante de um setor produtivo o José Fernando Pérez diretor-presidente da Recept a Biofarma a quem eu passo a palavra e agradeço essa é uma uma ilustração de um de um artigo que aparece no The Economist de 2013 e o título do artigo chama-se Checkpoint Charlie os mais novos talvez não saibam o que seja mas Checkpoint Charlie e é uma barreira certo está falando de barreira certo e na realidade ilustra o princípio da imunoterapia do câncer o sistema imunológico tem algumas barreiras muito importantes para você não ter doenças autoimunes mas tem uma frase na revista Nature a primeira frase de um artigo que diz o seguinte que para um tumor se instalar e se desenvolver ele depende de uma cumplicidade com o sistema imunológico o sistema imunológico passa ao largo de um corpo estranho que é o tumor então a ideia o princípio da imunoterapia é romper essa cumplicidade certo desbloqueando certas barreiras de forma seletiva vocês estão vendo aqui que essa barreira tem até um nome CTLA4 acho que tem um pointer aqui CTLA4 esse nome é importante vocês vão ver depois por que e aqui tem o desbloqueador de barreira o antibody corpse é um anticorpo uma proteína uma molécula grande certo que você fala e essa proteína tem essa capacidade de chegar ali no checkpoint e onde é que esse checkpoint esse checkpoint está na própria célula T do sistema imunológico e ao chegar lá ele levanta a barreira e ao levantar a barreira as células T já estão aqui elas bravas atacam o pobre do tumor que não está muito feliz esse é o princípio da imunoterapia esse é um artigo de 2013 certo foi em 2013 a revista Science que escolheu a imunoterapia do câncer como scientific breakthrough of the year muito bem isso é a revista opa agora aqui essa aí de novo eu pego a revista The Economist semana retrasada vejam a capa e vejam esse gráfico esse gráfico extraordinário vocês veem aí em vermelho a curva de sobrevivência dos pacientes com melanoma metastático com o tratamento tradicional que é uma quimioterapia mais comumente mais conhecida chama-se da carbazina que alguns médicos de forma metafórica chamam de um placebo tóxico vocês vejam que em cinco anos morreu todo mundo melanoma metastático é uma sentença de morte em cinco anos aí vocês vejam o que aconteceu quando o CTLA-4 entrou na equação e vejam isso aqui são anos CTLA-4 10 anos depois do tratamento você tem 20% dos pacientes que sobreviveram na verdade esses pacientes 10 anos depois estão em remissão mas daí entra uma outra molécula um outro checkpoint modulator PD1 ainda mais efetivo a curva não vai até aqui porque ainda não deu tempo mas vocês vejam não tem dúvida vai ser quase 40% de sobrevida e aqui em cima são as curvas que estão começando a se fechar são projeções das combinações em particular combinando o anti-PD1 com o anti-CTLA-4 isso é grande notícia pro mundo inteiro mas pro Brasil não é porque um tratamento com essas drogas custa 390 mil reais por ano por paciente sendo que tipicamente um paciente é tratado por dois anos já está fora do alcance do nosso sistema público e não só do sistema público em muitos planos de saúde certo dos mais comuns então nós temos um problema aliás o câncer é um problema certo o Jair você falou aqui do efeito demográfico o câncer é um problema que vai ficar é um problema sério porque é uma doença cuja incidência aumenta com a longevidade com a longevidade as pessoas cuidam da hipertensão da diabetes do colesterol hábitos mais saudáveis e tal mas e tal incidência aumentando já é a segunda causa morta do Brasil e vai virar a primeira como já virou no resto do mundo certo então na realidade nós temos um problema sério a nossa população não vai ter acesso a essa e aí o ponto importante o ponto importante é que essa essa metodologia de atacar o tumor ela não vai ao tumor diretamente ela vai às células T então exemplifiquei com melanoma que foi o primeiro caso mas na realidade cada mês que passa isto não é uma metáfora cada mês que passa tem uma nova indicação para qual está sendo aprovado pelo FDA pelo EMA na Europa e pela própria Anvisa então está aprovado já para melanoma que foi a primeira indicação está aprovado para cabeça e pescoço está aprovado para pulmão está aprovado para linfoma Hodgkin não é meia na realidade se eu pegar de sexta-feira passada foi aprovado para tumor gástrico e se eu pegar segunda-feira dessa semana foi aprovado para o fígado nós não vamos ter acesso a isso mas nós podemos ter acesso é nisso que nós estamos trabalhando acordei vocês o que nós pretendemos é que nós temos duas moléculas duas moléculas que estão sendo desenvolvidas pela Recepta em parceria com uma empresa dos Estados Unidos a Genos que uma é um anti-CTLA4 e outra é um anti-PD1 e eu quero voltar aqui um pouquinho porque essas moléculas já estão no mercado tem uma molécula da Bristol-Myers outra molécula do anti-CTLA4 da Bristol-Myers e dois anti-PD1 um anti-PD1 da Merck e o outro anti-PD1 da Bristol-Myers você fala o que a Recepta está fazendo nessa brincadeira você joga para a gente grande não é verdade é mesmo isso aqui é uma molécula uma proteína uma molécula muito grande nós conseguimos gerar duas moléculas um anti-CTLA4 e um PD1 com essas propriedades chegam no checkpoint se ligam ao checkpoint e tem a mesma funcionalidade de desbloquear mas mais importante que isso ainda de tudo isso é de que a composição a fórmula química dela a fórmula química desse alminho aqui nossa é diferente da fórmula química conjunto de aminoácidos certo que faz o anti-CTLA4 e o anti-PD1 da Merck da Bristol-Myers e o anti-CTLA4 então na realidade nós temos uma molécula o projeto era esse era gerar essas moléculas e nós começamos esse projeto em 2012 antes da febre certo nós estamos um pouquinho atrasados mas na realidade nós estamos beneficiando de todo o acúmulo de conhecimentos que foi feito com relação a essas drogas e as drogas foram geradas essa etapa de risco de gerar molécula com essas propriedades foi comprida aí nós conseguimos mostrar que essas drogas não tinham toxicidade e que podiam ir para o teste clínico então o FDA já autorizou o teste clínico de fase 1 nós estamos fazendo em parceria nos Estados Unidos porque fase 1 no Brasil é uma coisa complicada então nós estamos completando os ensaios clínicos de fase 1 dessas duas moléculas e pretendemos em junho do ano que vem começar os ensaios clínicos de fase 3 vamos pular a fase 2 para poder oferecer aos pacientes de SUS em particular essas moléculas é um preço da ordem de 15% a 20% do preço que está sendo praticado por essas moléculas isso é o que a recepta está fazendo e aí eu volto um pouquinho para trás para explicar porque na realidade isso não cai do céu porque na realidade você pode se perguntar bom por que uma empresa como a recepta consegue por que a gente pensou em 2006 quando a gente criou que dava para fazer uma empresa como dessa no Brasil porque tem uma infraestrutura de serviços tem uma infraestrutura de serviços tem uma competência científica e tecnológica disponível que pode ser mobilizada isso é importante estamos falando de ciência tecnologia inovação essa competência pode ser mobilizada existem muitos testes clínicos sendo feitos no Brasil mas são feitos em geral por multinacionais a recepta foi a primeira empresa brasileira a fazer um teste clínico de fase 2 com a droga tratamento de câncer isso porque as multinacionais investiram em testes clínicos no Brasil e criaram uma competência uma infraestrutura hospitais técnicos de enfermagem e empresas para fazer logística de transporte das drogas tudo está criado está disponível para isso além disso tem uma nova cultura de estímulo e inovação no país a recepta só existe porque houve essa mudança cultural nós tivemos muitos apoios governamentais muitos apoios da FINEP o BNDESPAR é sócio da empresa a FINEP colocou um fundo também e eu tenho investidores privados que também acreditaram e colocaram generosamente e visionariamente o investimento inicial para começar o projeto vários programas usamos todos e finalmente investidores e o Instituto Ludwig e a recepta deve ser considerada como um spin-off do Instituto Ludwig o Instituto Ludwig é um instituto internacional que tinha uma filial aqui no Brasil e conheci o Instituto Ludwig por meio da minha passagem pela FAPESP fizemos um projeto de pesquisa básica de genoma do câncer e aí então nasceu essa ideia porque eu descobri que o Instituto Ludwig estava mudando o modelo operacional deles e queriam concentrar mais na parte de pesquisa básica e estimular empresas que fizessem essa ponte entre a pesquisa básica e a indústria farmacêutica e eu sou um físico teórico fazendo ciência que com um pouco de self-deprecation diria ciência inútil sabe e eu passei 12 anos da FAPESP que também me ajudaram a pensar um pouco mais ciência e tecnologia eu estou aqui para representar o setor produtivo eu estou um pouco envergonhado porque o setor produtivo pode estar um pouco envergonhado de estar sendo o seu representante aqui mas o fato é que na verdade eu estou querendo dar isso aqui como um exemplo de que é possível conjugar uma série de circunstâncias apoio governamental competência instalada no nosso parque científico certo e investidores está certo para você fazer projetos bastante ousados eu só quero completar dizendo que um exemplo um outro exemplo interessante do que nós estamos fazendo isso aqui é o primeiro licenciamento de uma patente brasileira internacional de uma droga para tratamento de câncer é uma outra droga é um outro anticorpo que é mais tradicional que não se liga às células T mas se liga ao próprio tumor e eu quero só mostrar uns dados que eu acho muito interessantes esse dado aqui é interessante nós geramos esse anticorpo aqui no Brasil a patente é nossa nós fizemos esse anticorpo se liga muito bem a tumores de ovário e de pulmão nós provamos isso por ensaios de imunistoquímica feitos na USP faculdade de medicina marcando o anticorpo com o radioisótopo colocando o tumor no camundongo injetando o anticorpo e vendo que ele só ia para o tumor ótimo ele fazia tudo isso só chegava um tumor não se ligava a ter sido saudável mas quando eu fui fazer ensaios em modelo animal fracasso não tinha nenhuma eficácia mas ele só se ligava a tumor e bem então nós licenciamos a propriedade intelectual para uma empresa chamada Mersana esse produto aí que a gente vai ver a Mersana Mersana fez ensaios de modelo animal e olha os resultados promissores que eles obtiveram está aqui para o pulmão tratado o camundongo por três semanas esse aqui é o nosso anticorpo desapareceu o tumor esse aqui é o mesmo um anticorpo que se liga ao mesmo alvo da Genentec ele começa a cair mas aí sobe esse aqui é não fazer nada esse é o primeiro faturamento da empresa um cash up front e nós vamos receber milestones agora porque em dezembro eles vão aprovar o ING está certo e em janeiro eles começam o fase 1 e fim do ano que vem está o fase 2 começando e cada um desses são milestones e nós poderemos receber se der tudo certo porque nós torcemos cerca de 70 milhões de dólares só de milestones e vamos receber royalties mas nós temos uma agenda Brasil e guardamos os direitos brasileiros certo de comercialização para poder oferecer aos nossos pacientes certo a preços porque nós somos uma empresa que tem esse apoio tão expressivo nós temos esse compromisso na nossa agenda e poder oferecer a preços condizentes com a capacidade de pagamento do SUS é o que eu queria passar para vocês obrigado muito obrigado sem dúvida o José Fernando Pérez provou que consegue sustentar a atenção da plateia por um longo tempo em condições de grandes obstáculos e eu mesmo fiquei aqui buscando qual seria o ODS do qual o senhor estava falando e para introduzir aqui na nossa discussão mas eu acho que existe a ODS da saúde ODS da inovação industrial então eu vou me permitir achar que foram esses ODS que foram tocados aqui de qualquer maneira parabéns também para a empresa que o senhor representa eu abro para o debate aqueles que conseguirem falar é só fazer um comentário motivado pela exposição sobre o ODS que eu esqueci de falar na minha apresentação mas está tão relacionado é que a Academia Brasileira de Ciências tem um grupo chamado Ciência para Redução das Desigualdades e é um isso faz parte de um uma comissão mundial que foi proposta de fato pela Academia Brasileira de Ciências quando o IAP que é o Interacademy Partners realizou uma reunião no Rio de Janeiro então é um grupo que tem representantes de vários países é uma parte do Interacademy Partners e nós vamos ter uma reunião na China agora dia 9, 10 de dezembro com essa comissão de coordenação que tem membros de vários países para levar adiante esse tema e já há uma pesquisa que começa a ser feita por esse grupo no Brasil que é um trabalho que eles começam a fazer participam desse grupo o Ricardo Paes de Barros a Elisa Reis Simão Schwarzman Paulo Buss também que é da Fiocruz então é uma contribuição da Academia a essa linha de atuação perfeito por favor a letra eu queria endereçar aqui o professor Pérez também eu fiquei curioso são dois desenvolvimentos distintos pelo primeiro que eu entendi seria por síntese química e esse segundo aí são os tais dos anticorpos monoclonais é isso e depois esse primeiro caso quanto reduziria esse tratamento para os brasileiros entendi que está aí quase 300 mil reais por ano e com esse desenvolvimento sendo feito pela empresa isso reduziria em quanto é interessante que o governo brasileiro está no pior dos mundos porque ele não pode oferecer essas drogas porque não tem como pagar mas a judicialização o governo é obrigado a pagar isso aí e com um impacto terrível e com essa demanda com aprovação para todas essas indicações você não sabe que vai parar isso não tem limite mas nós esperamos com os apoios que a gente está tendo as parcerias que nós estamos formando que a gente possa oferecer isso não é óbvio mas a gente acredita que eu consigo oferecer com a ordem de 15 a 20% do custo ainda é caro mas é 20% essa é a nossa missão eu queria me pedir desculpa se tiver algum médico na plateia meu filho que é médico ele fala pai quando você fala dessas coisas aí as pessoas acham que você está entendendo alguma coisa e a minha resposta para ele foi filho para mim isso é suficiente Zorita gostaria obrigado Alejandro Zorita União Europeia eu gostaria de sublinhar a relação de pesquisa inovação com os objetivos de desenvolvimento sustentável no sentido que o programa europeu de pesquisa inovação Horizonte 2020 gostaria de informar que um dos objetivos do Horizonte de 2020 é utilizar 60% do orçamento final em objetivos de desenvolvimento sustentável o programa tem a duração de 2014 e 2020 agora depois de 4 anos 47% do orçamento é utilizado em temas relacionados aos 17 objetivos de desenvolvimento obrigado muito obrigado eu acho que nós até por razões morais e éticas temos que terminar aqui a nossa o nosso primeira a primeira parte do nosso seminário eu quero agradecer muito a participação de todos e agradeço genuinamente sem que seja só um ato protocolar porque o interesse de vocês nos levou a uma apresentação ágil com debates e com muito interesse e deixando aqui inseminado muitos temas que poderão ser debatidos inclusive nos próximos painéis eu vou até por respeito aos próximos palestrantes eu vou começar o painel número 3 pontualmente às 3 da tarde e eu espero que vocês aguentem o mais rápido almoço que já tiveram na vida muito obrigado e até a volta obrigado Obrigado.